Olá, meu povo lindo, canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Gulchakov, estou aqui para fazer essa leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter, no signo de Virgem. Agora aqui, essa leitura aqui, ela é atemporal, ela é assistida por guias, mentores espirituais. Vamos ver o que está rolando aqui na vida do virginiano, da virginiana, você que está lidando aí com algum virginiano, com alguma virginiana, vamos ver qual parangolé que está falando igual babado da tua vida, tá? Vamos aqui, virgem, 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 vamos ver aqui, temos já dois arcanos maiores aqui, no fundo do maço aqui eu tenho um dois de copas, eu estou vendo virgem sofrendo por amor aqui, virgem está sentindo falta de alguém, ou sentindo falta de um amor, sentindo falta de uma pessoa especial, aqui parece que eu sentindo falta de uma pessoa especial, porque aqui eu vejo o hierofante junto da carta da justiça, parece que houve uma separação aqui, e o cinco de ouros aqui, mostra, eu estou sentindo falta daquela pessoa com quem eu estive casado, casada, eu tive um relacionamento romântico, na verdade, a pessoa nem prestava, ou me deu um caldo, me deu um tombo e tal, mas o filho da puta eu gosto, né? Não quero, mas eu gosto da filha da mãe, eu gosto da... Estou sentindo falta, né? Era meu parceiro, minha parceira, mas não quero mais não, eu estou sentindo falta de ter alguém do meu lado, porra, né? Estou sentindo falta disso, né? Nem da pessoa em si, quero alguém para mim, para ser meu companheiro, minha companheira, e aqui eu vejo virgem fazendo planos, né? Para ter alguém do seu lado, mas alguém que realmente vale a pena, que vale a pena dividir vida, né? Dividir família, dividir segredos, valores, e até mesmo a sua vida financeira. Virgem, que é isso? Hoje eu vejo virgem preocupada com a sua vida financeira, preocupada com a sua vida financeira, mas hoje está incomodando um pouquinho, ou vai começar a incomodar a parte sentimental, porque eu vejo uns flashbacks aí na mente, perigosos até, perigosos na mente do virginiano, da virginiana, porque essa pessoa que não presta para a tua vida vai começar a passear nos seus pensamentos, mas é porque tem uma certa carência aqui, eu estou sentindo falta de alguém, velho, né? E aqui, inclusive, essa pessoa aqui pode até abrir comunicação com você, por qualquer motivo, ou até mesmo você abrir comunicação com esta pessoa, para perguntar sobre conta, perguntar sobre o cachorro, dele ou dela, ou ele ou ela, perguntar sobre o seu cachorro, perguntar se está comprando a ração certa, seja lá o que for, ou perguntar coisas sobre o final do relacionamento de vocês, sobre se já passou a conta de luz por nome seu, por nome dela ou dele, sabe? Tipo isso, estou vendo aqui, mas a espiritualidade aqui está cuidando do seu processo, está cuidando da sua vida, isso tudo faz parte do processo, viu virgem? Faz parte do processo de luto, às vezes a gente, a gente se desliga de uma pessoa, não é assim, né? Eu vejo aqui que você passou muito tempo com essa pessoa, existe um compromisso aqui, mesmo que não tenha sido um compromisso no papel, mas existe um compromisso de alma aqui, você com esta pessoa, né? Saiba aqui que você tem novos caminhos aqui, você vai conseguir materializar algo com alguém, tá? E esse alguém aqui já está de olho em você, ou você está de olho nesta pessoa, tá? Já tem alguém aqui na sua energia, talvez seja a própria espiritualidade quem já colocou esta pessoa, é algo que está crescendo aos pouquinhos, eu vou dizer, está crescendo aos pouquinhos, mas tem muita chance de materializar o que você está vivenciando com essa outra pessoa, não é com essa pessoa do passado, não é, não é mesmo. Você pode até já ter tentado, teve flashback as porra aqui, é alguém novo, é alguém que já te observa, ou você observa esta pessoa também, mas é algo que vai fluir, mas vai fluir aos poucos, devagarinho. A árvore está aqui mostrando que vai fluir devagar, né? No tempo certo, no tempo das coisas, mas vai materializar. Aqui a cobra mostra que tem muito desejo, aqui junto com o urso, muito desejo sexual aqui, vai materializar aqui. Você e essa pessoa aqui, muito provavelmente vocês vão ter a, vamos dizer assim, a concretização do desejo sexual, ou seja, vai ter o ato sexual em si. Você e essa pessoa, mas é algo que não vai ser para agora, ok? Eu estou vendo aqui que o negócio é lento, é lento para você essa pessoa, tá? O negócio é lento, mas vai acontecer. Eu sei que aqui nós não estamos no tarô do amor, mas a energia de amor, de contentamento sentimental para a virgem, que está muito forte, e saiu, né? Para a maioria dos virginianos. Vamos pegar outro oráculo aqui, para a gente ver mais aqui, o que é espiritualidade. Gratidão a todos. Você aí que não está inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora, nesse momento aí, para se inscrever. E quero lembrar vocês que últimas vagas aí, para, acho que é última, ou últimas, né? Para a leitura agora, no dia 21, com Padilha. E ainda tem vagas para o dia 28, com leitura com os arcanjos, tá? Uriel, Uriel da Prosperidade, né? Uriel, Miguel e Rafael. Rafael da Cura e Miguel da Proteção. Mas eu vou fazer com os três. No dia 28, é uma leitura bem especial, então você, tem link aí na descrição do vídeo, para mais informações, para você se inscrever. Não perca. É investimento aí, tá? E vou passar banhos, vou passar um monte de coisa, orações, tudo aí. Que chegar aí e tiver, né? Energia vibrando, eu vou passar. Virgem, 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 virgem. Mais uma. Olha, virgem. A espiritualidade fala aqui o seguinte, que tem uma pessoa aqui que vai fazer você passar muita raiva, tá? Muita raiva mesmo, e você tem que dominar suas emoções. Você precisa dominar suas emoções, porque essa pessoa vai jogar com você, ou já tá jogando com você. Ela finge, ela finge... Tem um quê de fingimento aqui, tá? Depois ela vai pedir, assim, para desculpa, para você, e a espiritualidade aqui fala para você nem considerar esse pedido de desculpa. É para você ignorar realmente esse pedido de desculpa aqui. Se volte para a espiritualidade, ignore essa pessoa. Essa pessoa aqui que vai te tirar do sério, a espiritualidade pede aqui para você ignorar essa pessoa. Realmente ignorar, tá? Não adianta você ser verdadeiro ou verdadeira com essa pessoa. É apenas você ignorar essa pessoa. Ela vai querer... Fazer com que você tenha raiva para que você revide. É o seu revide. E você vai causar raiva nela quando você perceber que o que ela quer fracassou. É justamente com a sua... Quando você ignorar totalmente ela. A espiritualidade aqui. Se volte para a própria espiritualidade. Tá? Se volte para a própria espiritualidade. Aqui eu vejo muitos de vocês falando... Falando com muita autenticidade para muita gente. Pode ser que alguns aqui trabalhem com a própria internet, né? Falando. Trabalhem com comunicação. Tenham blog. Ou escrevam livro. Aqui a espiritualidade fala. Se vocês ainda não têm isso, vocês já sentem uma vontade e precisa colocar a sua vontade em prática. Tá? Vontade de escrever um livro, vá... Vontade de ter um blog, escreva. Vontade de ter um site, coloque no ar. Vontade de ter canal no YouTube. Ou ter um Instagram profissional. Alguma coisa. Mesmo que seja pessoal, mas filosófico. Alguma coisa para você colocar em prática. Viu, Virgem? Não deixe sua ideia ficar no vácuo, não. Tá? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Entre aqui no site. Aqui no site tem curso de baralho cigano. Curso de baralho da vovó cigana. Mas quem se inscrever no curso de baralho cigano, ganha de brinde o curso do baralho da vovó cigana. Tem curso de mesa radiônica do Arcanjo Miguel. E quem se inscrever no curso de baralho do curso do mesa radiônica do Arcanjo Miguel, ganha o curso de baralho de padilha. Ok? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.